Olá pessoal, eu sou o Fernando da SoGames e estou trazendo mais um vídeo aqui pra vocês seguidores aqui do canal, tá? Bem, vamos lá pessoal, antes de tudo, deixa aquele likezinho aí, se inscreve no canal, que a gente sempre tá trazendo dicas boas aí pra vocês, tá legal? Então vamos lá pessoal, sem mais delongas, estou trazendo aqui jogo grátis na Epic Games, gente, isso mesmo, ó, Epic Games, tá? Você vai logar, vai baixar aí o aplicativo da Epic Games no seu PC, vai baixar o aplicativo, vai estar lá toda quinta-feira, pessoal, já falei, ó, toda quinta-feira tem jogo grátis, tá? Então vamos ver aqui, ó, estou aqui no aplicativo e, ó, tem várias promoções, inclusive também, pessoal, referente aí ao Black Friday, Black Friday, brincadeira à parte, sério, pessoal, tem muita promoção boa aqui, jogos com preços bem legais, tá? Então vamos lá pessoal, ó, tirando as promoções aí, ó, jogo grátis, ó pessoal, jogo dessa semana The Hunter, isso mesmo, pessoal, vou clicar aqui, ó, mostrar pra vocês, eu ainda não peguei esse jogo e vou pegar, tá gente? Tá aí o gráfico do jogo, tá? Vou abrir aqui, vou botar em tela cheia, só pra vocês dar uma olhadinha no gráfico do jogo aí, rapidinho, olha o gráfico desse jogo, gente O jogo é muito legal, tá? E esse jogo está essa semana aí na Epic Games grátis, grátis, inteiramente grátis pra vocês, tá legal? Então se você tá querendo aí pegar esse jogo aí, tava com vontade de jogar já há um tempo e não podia comprar, agora é a sua oportunidade de pegar esse jogo aí grátis, tá legal? Então pessoal, vamos mostrar aqui como é que a gente faz pra adquirir esse jogo Fez o login, foi lá naquela parte onde tem jogo grátis, vem aqui, ó, só clicar aqui em obter, ó, tá carregando Aí vai vir pra essa tela aqui, ó, carregando o seu pedido Aí aqui, ó, vocês podem ver, ó, o valor do jogo estaria 37,99 Eles estão dando um desconto de 37,99 O jogo está saindo por zero Então o que que você faz? Coloca aqui, ó, fazer o pedido Muito obrigado, um recibo foi enviado para o seu e-mail, beleza? Então você já adquiriu o jogo aí, o jogo já é seu Você já recebeu até o recibo lá do jogo, da compra do jogo no e-mail Basta, pessoal, fazer um cadastrozinho rapidinho, tá? Na Epic Games E aí toda quinta-feira tem jogos novos Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, como eu fiz a compra, né? Compra grátis Tá aqui, ó, o jogo já tá aqui, ó Aqui, ó Tá? É só eu clicar aqui e instalar Eu não vou instalar porque eu não vou jogar o jogo agora, tá? Mas era só eu clicar aqui que eu já teria direito ao jogo, tá bom? Então, pessoal, mostrar aqui Olha o que que tá pra vir aqui, ó Semana que vem, ó Semana que vem Dead by Daylight É Entendeu? Esse jogo, pessoal, tá grátis aí até o dia 2 de dezembro Até 1 hora da tarde, tá? Depois disso vai entrar aí o Day by Daylight Tá legal? Pessoal, se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Ative as notificações Pra que você esteja sempre recebendo aí As novidades E sempre que tiver jogo grátis Seja pra PC Seja pra Xbox Ou pra Playstation Eu vou tá trazendo aqui, tá? Ok, pessoal? Então não esquece Deixa o like, tá? Se inscreve no canal E até a próxima Valeu, pessoal! Eu sou o Fernando da SoGames E espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês Fui! E aí E aí E aí O que é isso?